Irmão 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 Não se lembram, se dá-súdã saja Não se lembram, se lembram a dor Não seja tão forte, não seja tão tão forte Não ser bem, não ser tão elevado orang não ser tão grande Não ser bem, não ser tão forte Robotr Imo no local A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL